O nome já diz tudo, né? O transtorno. Sim. Mas de que forma que ele se manifesta, doutora? O TDH, ele tem três subtipos. Então, o próprio nome dele já especifica bem. Pode ter uma predominância da desatenção, uma predominância da hiperatividade ou o combinado que tem os dois. E isso vai variando ao longo da idade. É, eu disse que começa na infância, geralmente pode persistir para a fase adulta. Mas no caso da criança, de que forma que é mais? Eu sei que não tem talvez uma estatística, mas pela sua experiência, ele se manifesta nas crianças de que forma com mais frequência? Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, é justamente porque o cérebro não chega num nível de desenvolvimento que é considerado normal. Sim. Então, a criança, ela costuma ter uma predominância da hiperatividade mas pode ter os dois. E ao longo do tempo, isso vai mudando. Algumas pessoas até deixam de ter TDH na idade adulta. 15% das pessoas zeram. Boa parte também reduz a intensidade. Fica um transtorno mais leve. E com o tempo, a desatenção é que vai ficando mais frequente. A hiperatividade vai diminuindo de intensidade. Tchau! Tchau! Obrigado.